Um tolo na colina, um tolo num cavalo, um tolo num riacho Um tolo com uma espada e um exército, gritando independência ou morte Só é tolo aquele que deixa o seu coração Só é tolo aquele que deixa a prova de amor Para um mundo conturbado e perturbado pela sua própria história e realidade Com a fome e a pobreza e a escassez de recursos E o acordo e a distribuição de pobreza Com a fome e a pobreza e a escassez de recursos